dobro que salve guriada bora pra mais um vídeo do dog all star aí pra vocês aí o tema de hoje vai ser mostrando como que faz o couro o couro quatro estrelas pra vocês aí né então você está fazendo o couro quatro estrelas que é esse personagem aqui ó o couro quatro estrelas para evoluir ele se precisa de dois dele e três pirata e do da ilha deserta e nem você está evoluindo ele então evolui ele é essa fase aqui ó ilha deserta né você pode estar jogando quanto normal ou quanto extremo e para pegar os bonecos dele mas recomendo você joga normal que é mais chance de fim e isso aqui que é mais garantido né tá vindo aí então você joga na ilha deserta que a terceira é fase do história e molde aí pra vocês e beleza precisa estar evoluindo ele então você precisa só de dois pirata dois não três pirata e dois por evitar evoluindo ele então bora lá fazer a evolução do couro quatro estrelas pra vocês então tá o corpo ter essa aí né pra vocês aí né cuidado e o tema foi esse daí o vídeo vai se encerrando por aqui grado se você gostou deixa aquele like deixa aquele comentário positivo deixe aquele comentário também falando de qual o tema vocês quer que o dobro está fazendo aí pra vocês trazendo pra vocês e de qual os vídeos vocês quero que o dobro faz pra vocês beleza então é isso aí grada tamo junto é é nóis